Uma minhota tão linda Uma minhota tão charmosa E teu jeito de galar Não me olhes desse jeito Por ti vão-me apaixonar Tem vergonha, rapariga Tem vergonha, rapariga Que o som é um altrabão Anda sempre com as mulheres E com a mangueira na mão O arrepão homem anda sempre com a mangueira É com as bananas É com o Vigeli Vestes sempre a rigor Vestes sempre a rigor Nas festas e rumarias Com as tuas roupas bordadas E sorrisos de alegria Teu jeitinho sedutor Teu jeitinho sedutor Esse cabelo Grisaio E o perdia-me em teus braços Talvez um bom agasalho Que agasalho, rapariga Que agasalho, rapariga Que agasalho, rapariga Tu abre-me sem esses olhos Olha para aquela barriga Tu precisas dos androlhos Ah carago Tenho a barriga para junteiro É muito dinheirinho ali investido Sapato meia de renda Sapato meia de renda Traz-lindos, belos rostos Foi na meia que te conheci Naquela tarde de agosto Naquela tarde em agosto Jamais posso esquecer Jamais posso esquecer Parecia tudo um sonho Fiquei logo a te querer Ficaste-te a fazer o cuia Ficaste-te a fazer o cuia Ficaste-te a fazer o cuia Rapariga tu não digas Que te fostes apaixonado Por esse bonecro de filhas E ele parece mesmo o bonecro Anda lá com a gaita na mão Não me casais Não digas que não minhota Não digas que não minhota Contigo vivo a sonhar Desde que eu te conheci Contigo quero casar Então sonhamos os dois Então sonhamos os dois Anda lá no molisseiro A minhota vai casar Com seu amor de aveiro Ele só fala o da mori Ele só fala o da mori E até já estou enjoada Eu vou-me mas é embora Já estou toda embaralhada Põe-me a cabeça à roda Ainda fico tola Mas estou lá com o que sou eu A minhota é singela A minhota é singela A minhota é singela O galão é sedator Vamos agora os dois casarem Com as bênçãos dos senhores Já vou-me a levar nas ventas Os dois Opa tia O que é que a tia pode? A tia está a mandar vir connosco Estou dizendo que se gostam do outro O que é que ela quer? Mas a tia tem razão Realmente tu estás com uma barriga Falando normal Eu estou fora de trabalhar Eu venho trabalhar querida Eu venho fora de trabalhar O que é que tu queres? Tu trabalhas muito Mas aquela língua Arcará Oh